E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz da Teaser Games, bem-vindos a mais um teste com a placa GTX 660, dessa vez mostrando o game Shadow Warrior. Vamos dar a configuração que estou rodando aqui. Resolução em Full HD, 1920x1080, anti-alizing desligado, V5 desligado, texturas no Ultra, filtragem do top no máximo, sombras no alto, esses espelhos aqui não sei para que servem, mas deu um pouco de Lego ativando ele, e o pós-processamento, tudo no alto e no ultra, beleza? Você pode ver ali, no canto superior à esquerda, a taxa de FPS, o mínimo que caiu aqui foi acho que uns 35 ou 34. Você vai voar por você mesmo? Isso não é você. Sim. Sim. Vantar a leitada... ...mira na... ...uma cena rem deposição... ...mira aí? ...mira esse cara aíранa? ...ela! ...a! É, esse joguinho é um massacrador muito tenso aqui também. Vou o Engie, que vocês param dele aqui, já picotam todo mundo. Nossa, temos um arsenal aqui. Esse arsenal, o ver, power. Pode dar, cara. Pode dar, cara. Pode dar, cara. Não tem nada. Não tem nada. Vou usar um porão, para que mais um bot. Vou usar um porão, esse aqui. É uma queda brusca, é uma queda abaixo de cdps, se organizar essa configuração, muito para que mais um bairro. Agora isso não me engana, não me engana. Descubra e me 20, ou só... Mortar! Vou deixar um beijo aí no canal Vocês mandam pra mim nos comentários de qual item vocês querem que eu faça a gameplay Pra ver como que tava lá Então é isso aí, e até o próximo vídeo, falou, um abraço, valeu!